já tá gravando boa tarde pessoal seja bem vindo ao canal patrick teçanha com a blogueirinha cacha como sempre para variar nada diferente do comum a gente correndo né vamos trazer uma preciosidade de perfume como vocês já estão vendo no enunciado mas antes de tudo se inscreva no canal comente compartilhe esse vídeo até o final e vamos embora para a resenha mostra pra eles gente resenha de uma preciosidade de perfume chamado natura una é o una da natura né gente assim na frente olha aí pessoal esse é um natura una tradicional é o tradicional primeirinho que veio né gente uma de natura é um perfume floral frutado feminino e quem assina nossa colega de chamada verônica cato verônica cato assina mais uma preciosidade em formato de perfume mais uma joia em formato de perfume gente e aves caçar deve ser isso nota de corrupção pêssego cereja tangerina pimenta rosa pimenta rosa e cassis você já vê que tem um topo bem adocicado coração rosa da macena magnólia e lírio do vale fundo baunilha sândalo e almisca pessoal segundo o fragrante que os principais acordes são baunilha doce frutado atalcado amadeirado citrilos especiado suave cereja floral e rosa tem tudo para ser uma mega bomba doce né gente uma mega bomba doce a segundo as pessoas que usaram aqui pessoal ó a pirâmide dele ó bem doce bem vamos ver né cítrico pegada física doce essa pegada floral vamos ver o que a gente acha dele mas antes vamos ver também o que as avaliações de quem já usou né se é pra ver o que as pessoas disseram né vamos lá o líquido um pouquinho oleoso mas não deixa marcas é um perfume excelente para apresentear aquela pessoa cuja única coisa que tu sabe é que curte fragança adocicados porém não intensas é tira e queda a linha urna sem dúvidas é a minha preferida da natura adquiri a coleção completa gente você vê aqui muito elegante coringa resumindo a maioria das avaliações dizem que é um perfume elegante tem a pegada cítrica é doce porém não insuportável como muita gente não gosta de adocicados né gente e é um perfume coringa e elegante vamos ver se a gente acha isso mesmo dele blogueirinha cátia vamos ver olha deixa a tampa olha o detalhe da tampa gente bem bem elegante ó muito lindo pessoal se for gostoso o preço dele varia flutua com preço meu deus é bombom preço full de 214 né gente tá aqui na pele pessoal bombinha hein nossa bombinha cheiroso ele vai sentando vamos lá pega pega você ver nossa senhora agora que sentou gente é muito gostoso tem a pegada cítrica tem a pegada adocicada adocicada agora eu senti também mas eu não achei ele tão intenso como eu esperava na pele na coisa do adocicada não não é isso o ponto positivo para você que assim como a blogueirinha cátia tem suas limitações quando se fala de adocicado mas não é aquele adocicado intenso né que muita gente fala assim ai nossa eu tenho perfume adocicado que eu não suporta dor de cabeça um cheirinho adocicado até de baixo por causa da é mas não é igualzinho o loucura de humor não né é um adocicado insuportável gente eu amo amei conhecer a família una já conheci todos una artesã una tradicional una infinito e una senses o único que eu ainda não conheci foi o intenso o que que eu posso dizer para vocês de resenha finalizando resendo una tradicional extremamente elegante adocicado sofisticado é por ser um perfume caro que eu não acho 214 baratas você acha graças a Deus que Deus prospera sua vida eu acho um perfume mais balada mas festa daquelas reuniões que eu acho que você pode usar e abusar na balada para festas aquelas reuniões que você faz sair à noite pode blogueir a caixa a selo joinha blogueir a kátia selo joinha pessoal muito bom só de ter ó saber que é mesmo isso tudo vai lá e compre gente só de ter vender né tem só de ter o cassis né que a nossa uva estira de pimenta rosa pecereja gente é é para ser adocicado a pegada dele é para ser adocicada mas como é vai trocando o catálogo mas como muitas pessoas dizem não é um perfume insuportável de doce não é bom né kátia não é um perfume que vai sufocar para você por ser doce é um perfume que dá para usar no calor eu acho talvez assim com moderação porque esse que tá bem macerado gente ó uma bomba fresco não achei oleoso minha pele não ficou ali não ficou assim gente não ficou ficou eu apliquei no lugar errado acho que tinha aplicado aqui em cima tá aqui embaixo tá assim gente que ó ó ele realmente tem uma pegada oleosa deve ser por causa 2 da matéria-prima que é mais elaborada não ficou gente resumo vamos fazer selo joinha para ele selo joinha tá com condição de investir no perfume chamado joia chamado una da natura vai lá e compre pessoal um agradecimento especial a nossa amiga do canal por ter nos servido ele muito obrigado Deus abençoe grandemente a sua vida eu não esqueço o nome dela ela é maravilhosa ela é plena se esse vídeo te ajudou curta comente e compartilhe se inscreva no canal foi isso aqui gente vai trazer uma pegada no canal um simples direita objetiva povão uma conversa reta com você é um perfume caro é um perfume caro é um perfume sofisticado é um perfume elegante né blogueirinha cátia mas é um perfume que vale a pena o investimento e outra coisa que a gente vai deixar de recado também quando te disserem que você não pode seu amor com cartão de crédito pode tudo pague o que você quer tenha o que você quiser é não se vá deixe levar pela opinião dos outros é que muita gente acha que a gente ó e e outra acho que a gente não tem como comprar mas não ouve não outra coisa gostaria de adicionar também é um grande beijo para nossa amiga de crochê variedades tá aquela já foi membro do canal e independente de de qualquer coisa é nós desejamos nossa força e que Deus abençoe grande sua vida não desista do canal de crochê variedades ó você merece brilhar e você tem uma energia que se destaca de muitos é isso que eles querem apagar esse brilho tá bom ó beijo de beijo crochê de brasil beijo para a nossa né crochê teira beijo canal coisas assim também que acompanha a gente tem muitos anos muito tempo aberto começo e ó gente até o próximo vídeo ó seja membro do canal e vai ter sorteio em dezembro hein então tentando né Cátia fazer sorteio em dezembro seja membro tchau